O vídeo de hoje para falar sobre a venda de ingressos para a próxima partida do Goiás dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro que ainda não começou, mas já com uma postura diferente em relação à diretoria Esmeraldina. Para quem ainda não sabe, Goiás e Flamengo se enfrentam na 26ª rodada da Série A do Futebol Brasileiro no próximo domingo. Sem ser nesse domingo, no outro dia 11 de setembro, aí sim, né, Goiás e Flamengo na Serrinha, às 7 horas, num domingão. A diretoria Esmeraldina já fez ali um posicionamento mais claro, né, em relação aos últimos jogos, proibindo agora sim, né, a inscrição de novos cadastros, assim podemos dizer, né, o surgimento de novos cadastros dentro do site Esmeraldina. Algo básico, né, se o cara até hoje não foi em nenhum jogo do Goiás, para que ele vai ir logo contra o Flamengo, né, então assim, já dá para presumir realmente afastando ele de torcedores ou da própria equipe rival, não é nem em questão, assim, de barrismo, eu acho que é algo que todo torcedor do Goiás deveria ter, é só você pegar uma camisa do Goiás e vai ver que todas elas, né, é difícil ver uma edição, uma coisa que está devendo, né, o Goiás sempre coloca a bandeira do Estado nessa temporada agora de 2022, e a do ano passado também não tinha, vou até mandar uma mensagem ao presidente depois alertando sobre essa questão, mas assim, é algo que sempre está enraizado, né, e nada contra torcedores de outros clubes no futebol brasileiro, apesar de eu não concordar, eu acho assim, absurdamente alienação, né, a melhor palavra para dizer, um cara que não sabe nem o que é Rio de Janeiro, não tem um parente de lá ou algo nesse sentido, não tem nenhum tipo de ligação, exceto por televisão, rádio, o que seja agora com a internet também, e aí sim, né, se intitular um torcedor daquela equipe, assim, é uma coisa que é inaceitável, sabe, eu acho que são poucas questões que a gente muda muito pouco, né, durante a vida, acho que é o time, porque você vê o cara mudar de cidade, eu mesmo viajo aqui pelo Brasil todo, né, estou aqui em Porto Alegre, uma cidade que inclusive tem muito mais esse bairrismo, é muito difícil você ver, por exemplo, torcedor de Corinthians, Flamengo obviamente vê, uma aqui, outra ali, é normal, né, Cruzeiro, enfim, outras equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas são pessoas, na teoria, de lá, né, são pessoas que têm essas raízes de outros estados e estão aqui também, assim como eu, né, saindo igual um doido nessa camisa aqui do Goiás, mas não um torcedor local realmente costuma apoiar as duas equipes, algo bem raro se a gente comparar também com outras cidades aqui do nosso país. E Goiânia, infelizmente, é uma das poucas, assim, que se destacam em relação, por exemplo, à qualidade de vida, uma ótima cidade, enfim, mas que em termos de torcida, beleza, o Goiás tem a maior torcida disparada, inclusive na segunda colocação aparece o Flamengo, o Goiás tem quase o dobro de torcedores em Goiânia, em relação ao Flamengo, e no estado de Goiás também, a equipe Zimerogina também leva vantagem. Então, beleza, até tem uma certa consideração, mas a gente pegar, assim, um apoio aos outros clubes, né, principalmente do Vila Nova, é muito difícil você ter um torcedor do Vila que não torça para um outro clube, até mesmo do Atlético Goianiense, que tem essa ascensão nos últimos anos, e do próprio Goiás, eu acho, assim, um absurdo uma pessoa com todo o respeito de 40 anos, o cara que já viu tudo, Goiás, das melhores épocas possíveis, o rapaz tem a coragem de torcer para o Goiás e para o Flamengo, eu acho uma coisa, assim, um absurdo que não tem lógica, né, eu que tenho 19 anos, eu já vi aqueles jogos ali entre Goiás e Flamengo, 2013, né, 2014, 2015, eu já achava, assim, algo inimaginável, né, você torcer para um e para o outro, quanto mais uma pessoa que já pegou um Goiás muito maior do que a gente tem no dia de hoje. Mas, enfim, pelo menos após essa pequena dose aqui de barrismo, né, comentar sobre essa situação dos ingressos, o Goiás que costuma abrir essas vendas de ingressos a partir de uns 4 a 5 dias antes da realização da partida, até mesmo que seja ali ou na terça-feira de manhã, ou no máximo até na quarta-feira da próxima semana, né, depois do Goiás enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro na segunda-feira às 8 horas. A capacidade hoje da Serrinha deve virar ali mais ou menos na casa de 13.500 ingressos totais disponíveis, né, para as duas torcidas, sendo destinados 10% à torcida visitante, isso vai dar mais ou menos na casa de 1.350 ingressos para a torcida do Flamengo, né, ficar ali no setor do visitante, lá no setor 3. Em média, o Goiás está vendendo ali o ingresso visitante a 80 reais, na minha opinião deveria aumentar um pouco esse ingresso aí, não só para sacanear as pessoas, não vejo só dessa forma, mas porque a demanda será maior, então você pode colocar ali pelo menos uns 100 até 120 reais, porque são muito poucos ingressos, né, para essa torcida que terá uma demanda. E, além disso, o Goiás proibindo já essa questão de novos cadastros dentro do seu site, possivelmente a venda vai acontecer para a torcida visitante também apenas de forma online, e a instalação, assim, de mais vigilância, né, se assim podemos dizer, em relação principalmente às cadeiras, enfim, ao espaço ali destinado às famílias, enfim, acho que é uma situação importante para o Goiás ficar de olho. O torcedor goiano já passou dessa época de ficar assim do Latran, principalmente do Goiás. Eu vejo muito do Vila Nova, do Atlético, eles ainda passam um pouquinho o pano nessa situação, mas o Goiás, que principalmente, assim, já se acostumou até mesmo a ser um grande rival, assim como, por exemplo, hoje, o torcedor do Atlético Paranaense, de forma alguma vai simpatizar com o Flamengo, o Goiás meio que foi apequenando, se acomodando e começou a permitir muito mais que os seus torcedores começassem, assim, deixar os seus filhos ou algo nesse sentido, admirar São Paulo, Palmeiras, Flamengo, e isso, infelizmente, é muito prejudicial, né, para o nosso futebol a longo prazo. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o posicionamento também da diretoria nesse jogo. Acho importante também, até poderia bolar alguma coisa, assim, de algumas faixas, né, igual tinha aquela, acho que Goiás, meu único time, ou até mesmo Sou Goiano, meu time também, algo nesse sentido aí, eu não estou vendo mais nos jogos do Goiás nessas rodadas recentes. Enfim, acho que poderia ser uma boa para esse jogo contra o Flamengo.